Fala rapaziada da Gasolina, você também amigo, aí torcedor de outros clubes, o Enes aqui com vocês. Nesse vídeo aqui galera, eu quero falar um pouquinho aqui, esclarecer a situação de o meu campo aí, que surgiu hoje o nome dele, né? Aí nas pautas do Clube do Remo, a gente vai conversar também um pouco aí sobre o planejamento do Ricardo Catalar e a importância do torcedor do Clube do Remo nessa temporada, a gente vai conversar um pouco aqui sobre isso também. Antes eu peço pra você amigo, só se inscreva aqui no canal, ativa o sininho pra receber essas notificações. Já na marca aí meus amigos, de 40 mil inscritos, sortearemos pra vocês duas camisas do Clube do Remo, já deixa o like, já compartilha os nossos vídeos. É muito importante, pois mesmo no nosso canal, você vai ter atividade, sempre comentando e compartilhando os nossos vídeos, tá? Esse vídeo aqui galera, ele é patrocinado aí pela Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros, a Bete que patrocina aí o Clube do Remo. Se você não se cadastrou ainda, clica agora aqui no primeiro comentário fixado, faça suas apostas aí na Bete Nacional. A Copinha já está chegando na sua reta final e você pode fazer aí a sua fézinha na Copinha. Tem também os campeonatos europeus, a Bundesliga vai voltar, né? O campeonato inglês vai voltar no final de semana. Você tem também aí a La Liga, né? O campeonato espanhol. Então você pode acompanhar em diversas modalidades também do esporte aí, você pode fazer sua fézinha. Além disso, você também concorre a uma camisa do Clube do Remo quando chegarmos aí na marca dos 550 cadastros. Estamos com 504 cadastros, tá bom? Então cadastre-se aí na Bete Nacional que você que ainda não é cadastrado. Esse vídeo aqui também galera, é patrocinado pela Ótica Bela Jô. Se você aí está procurando um óculos, trocar sua lente ou trocar sua armação, entre em contato aí com a galera da Ótica Bela Jô. Você tem um desconto aí chegando, né? Através do Legasulino, você tem um desconto aí muito bom na Ótica Bela Jô. Então entre em contato com eles aí, o telefone está aí na tela. E esse vídeo também galera, é patrocinado pelo Depósito de Bebidas Os Morgados. Se você ainda não comprou a sua bebida aí, está afim de comprar uma bebida, né? Entre em contato com a galera dos Os Morgados aí, eles são localizados em Marituba. É só você entrar em contato com ele aí e dizer que é inscrito no canal, tá bom? Então meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, eu quero começar falando aqui com vocês sobre a importância do torcedor do Clube do Remo, né? Nessa temporada. Porque não só nas outras temporadas, mas nessa aqui, o torcedor do Remo, ele vai ser importantíssimo. E eu posso te falar aqui, né? Por experiência própria e também por tudo que eu estou acompanhando aí, que você, principalmente a sua presença no estádio, você que mora aí em Belém, que é um cara costumeiro, né? Que vai sempre nos jogos do Clube do Remo. O Remo lotar o Mangueirão, isso vai ser muito importante. Vai ser muito importante porque, pelo que eu já me informei aí, por tudo que já vem sendo falado, boa parte dos jogos do Remo nessa temporada será no Estádio Olímpico do Pará. Não vai ser no Bainão. O Bainão, por enquanto, né? E eu espero que seja, por tempo provisório aí, vai ser utilizado para treinos dos jogadores, até pela estrutura que tem no Bainão, a ótima estrutura que tem no Bainão. Porque o Remo está construindo o NASP lá no CT, né? Está ali aprontando os campos e não vai ficar pronto até agora aí, ou pelo menos nesse primeiro semestre. Então, a sua presença no estádio, ela vai ser totalmente importante. Ah, Wayne, mas o Remo tem dinheiro, não precisa de verba, de torcida. Claro que precisa, gente. É óbvio que precisa. O cara que fala isso, ele não tem noção da realidade do clube do Remo. Ele não tem noção. Ele está falando isso aí só por questão de ego mesmo. Porque o Remo precisa, sim, do seu torcedor. E se você exige um bom time, assim como eu exijo, você não pode reclamar do preço do ingresso R$ 40. Desculpa, mas você não pode reclamar. Mesmo sendo contra um Canaã, mesmo sendo contra um Bragantino, mesmo sendo contra o Castanhal, com todo o respeito a essas equipes, né? Claro, são jogos de menos porte. Mas, você não pode reclamar do preço. Para mim, está um ótimo preço, até pelo além que o Remo montou. E pelo que o Remo vai buscar nessa temporada, que é o acesso. E, consequentemente, vai tentar buscar o título da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, se você quer um time forte, você também tem que ajudar. Comprando camisa também, comparecendo. Só assim, todo mundo ajudando, o Remo vai conseguir aí alcançar os seus objetivos. E o Legal Gasolino está aqui para ajudar o clube do Remo. A gente está aqui para torcer, para cobrar, mas também para ajudar. E quem puder ajudar, a gente ajuda aí os torcedores, né? E também aí os torcedores que querem ir ao estádio. Por isso, a gente vai fazer campanhas aí aqui para sortear ingressos para vocês, tá bom? Para vocês irem aí nos jogos aí em parceria com a Bete Nacional. Logo, logo, eu vou aqui falar para vocês aqui como vai ser essa campanha, tá bom? Mas, para você que é inscrito aqui no canal, sempre falei para vocês aqui, vocês sempre têm vantagens aqui, além das notícias que a gente traz aqui todo dia para vocês, vocês também concorrem a prêmios aqui, né? Bom, galera, eu quero falar um pouquinho aqui nesse vídeo agora também sobre o planejamento do Catalá, né? Porque o Remo amanhã, no dia 10, vai fazer um jogo treino contra o Pinerense. No dia 14, outro jogo treino. Isso porque no dia 21, o Remo vai jogar a sua primeira partida na temporada contra o Canaã. E o Ricardo Catalá, ele vem fazendo um trabalho e prestando muita atenção nos jovens, né? Por exemplo, o Cadu, lateral direito, né? Eu falei Cauã no vídeo da tarde, peço perdão, é Cadu. Ele vem sendo observado e vem sendo aí também testado na lateral direita do Clube do Remo. O Catalá, ele vem testando aí várias alternativas nesse time do Remo. Ele não tem um time pré-definido ainda. Ele tem alguns jogadores que provavelmente configurarão ali no time titular, mas isso pode mudar aí até o jogo contra o Canaã. O Guti, né? Pra quem tá me perguntando referente ao Guti, ele tá fazendo um trabalho de reforço muscular, né? Se você perceber mesmo, o Guti é um jogador bem franzino, né? E eu espero aí que esse trabalho do Nasp, ele tenha muito sucesso. Porque o Guti, na minha opinião, ele é um talento. Ele é um jogador muito talentoso que pode ser também utilizado aí nesse meio campo do Clube do Remo, né? Apesar de a gente ter aí o Marco Antônio, o Pavani, o próprio Camilo, a gente vai precisar de um Guti também, né? E até mesmo a gente testar esse garoto. Seria muito importante, né? Pro Remo testar aí o Guti também nessa temporada. Então, é um trabalho que o Catalá vem fazendo que eu tô também gostando muito. Tenho que falar pra vocês aqui, eu tô gostando muito desse trabalho que o Catalá vem fazendo aí com os jovens, principalmente aí dando oportunidades. E isso vai acontecer nesse parazão. Esses jogadores jovens terão muitas oportunidades aí de mostrar o seu talento aí. Até porque o Remo cessou um pouco mais as contratações. Pode contratar ainda. O Remo não fechou ainda, né? Pra contratações. E a gente vai ficar de olho aí. Antes da gente falar aí sobre o jogador, né? Que foi ventilado aí o nome dele no Clube do Remo. Eu quero aqui falar com vocês sobre os nossos patrocinadores aí. Esse vídeo é apresentado pela William Arrego. O telefone da William Arrego tá aí na tela pra você. Entre em contato com ele se você tá procurando o serviço de advocacia, tá? Contra na William Arrego. O telefone tá aí na tela pra você. Esse vídeo é patrocinado também pela Sistembra, tá? Automatização aí das maquininhas. Você encontra aí na Sistembra, tá? O sistema de automatização daquelas maquininhas. Você encontra lá na Sistembra, tá? O telefone tá aí na tela pra você que é inscrito no canal. A manutenção é totalmente grátis. Esse vídeo também é patrocinado pela Quality Life. Nossa patrocinadora aqui oficial no canal. Se você ainda não foi na Quality Life ainda, tá? Clica aqui no primeiro comentário fixado. Vai te levar pro site. Lá você vai assinar o seu plano de saúde. Planos de saúde que cabem aí no seu bolso. lá na Quality Life. Também esse vídeo aqui, galera, é patrocinado aí, né, meus amigos, pela K3 Play. Séries, filmes e canais você encontra na K3 Play que é de preço especial. Entre em contato com a galera da K3 Play aí. Tá? O telefone tá aí na tela pra você. Os campeonatos vão voltar e você quer acompanhar aí. É só entrar em contato com a K3 Play, tá bom? Bom, galera, chegou pra mim no WhatsApp hoje e também alguns torcedores me perguntaram no Instagram sobre o Luiz Henrique, né, o meia barra volante de 24 anos que tava no Botafogo. Na minha opinião, um ótimo jogador. Alguns torcedores falaram, pô, Wayne, o nome dele tá sendo ventilado no Clube do Remo. Dá uma checada lá. Vê, né, se esse jogador de fato tá fechando com o Clube do Remo, né? Pode falar com a gente aí, pra gente aí, verifica essa informação direito, tá? Bom, eu fui atrás da informação, é, quem tava lá dentro me falou que, né, perguntei pra uma pessoa aí ligada ao Clube do Remo, ela me falou que esse nome desse jogador não chegou no Clube do Remo e, por coincidência, um amigo meu aqui de Goiânia, né, da imprensa de Goiânia, me falou sobre um Luiz Henrique de 24 anos do Botafogo de São Paulo que tava fechando com o Goiás. Aí, eu, curioso, né, fui pesquisar, né, é o mesmo Luiz Henrique. O Luiz Henrique que algumas pessoas aí falaram que tava sendo ventilado no Clube do Remo, tá fechando, praticamente fechado com o Goiás, tá até fazendo exame aqui na capital goiana, né, e deve aí assinar com o Goiás pra Série B dessa temporada, né? Então, é aquilo que eu falei pra vocês, né, é um bom jogador, tá indo pro Goiás, jovem ainda, da base do Flamengo, ele não tá fechando com o Clube do Remo e sim com o Goiás, né, inclusive, eu pedi até pra esse meu amigo confirmar aí, ele confirmou, é o mesmo Luiz Henrique do Botafogo. Então, meu amigo, pra você aí que tava meio esperançoso com mais um meia no Clube do Remo, por enquanto, é apenas especulação, né, até porque, como eu tô falando aqui pra vocês, o Luiz Henrique vai fechar, aliás, já fechou com o Goiás, com o Esmeraldino pra próxima temporada. Mas, se você aí tá aguardando, né, jogadores, fique tranquilo, porque o Remo tá atento no mercado e qualquer outra possibilidade de contratação, a gente fala aqui pra vocês, tá bom? A gente tá aqui também pra esclarecer as coisas pra vocês, não tem problema nenhum, pode me mandar mensagem lá no Instagram, tá? Pode perguntar lá qualquer coisa que você, referente ao Clube do Remo que você ouviu aí, eu vou checar e trago aqui no vídeo pra você, tá bom? Deixa aí seu comentário, quero muito saber sua opinião. até o próximo vídeo, tchau.